Música O By Society hoje começa parabenizando a Isadora que comemora um aninho e recebe o carinho dos pais Erika e Anderson, da vovó Teresa e de toda a família, felicidades. Que Deus cubra de bênçãos a Senhora Benedita. Ela comemorou 100 anos de vida e é exemplo de boa pessoa para todos os amigos e familiares. Recebe o carinho de seu filho Dito Turati, de toda a família e amigos. A Lorena está estreando seu presente de aniversário na pista de BMX de Andradas, junto com seu irmão Vinícius, que participou da competição dos Jogos de Inverno. O Renan completou 10 anos e recebe os parabéns do papai Wesley, da mamãe Tatiane e de toda a sua família. Que Deus o ilumine e o abençoe sempre. A Silvana celebra mais um ano de vida e comemora com sua mãe Maria, os filhos Rafael, Gabriel, Larissa e Eduarda, o esposo Daniel, o padraço Marcos Cavallari e netos. O Vitor comemorou mais um ano de vida de um modo todo especial. Ele e a irmãzinha Larissa foram batizados no último domingo na Igreja Matriz de Andradas. Que o anjo da guarda os proteja sempre, felicidades. A Mercedes recebe o carinho dos seus filhos Rafael, Alexandre e Lessandra e do seu marido Pedro. Parabéns! O site Coisas do Interior mostra que a cidade já está em clima de festa do vinho. Domingo foi o dia do esquento oficial com o sambanejo. O ritmo comandado por Buiu Costa, com participação do Cristiano Reis, embalou a galera bonita que lotou o restaurante do Clube Rio Branco. E nesta quinta-feira já começa o agito na sede Campestre. A ANTV e o Coisas do Interior estarão lá para mostrar tudo para você. Semana que vem tem cobertura exclusiva. No último fim de semana, o Vitor Torres Soares, a Ana Beatriz Domingues e o Gabriel Pizzani formaram o trio vencedor do Tim Penning na Iapique 2016. A prova que nasceu nos Estados Unidos e se popularizou como a prova da família brasileira tem muitos adeptos na cidade, como o Ricardo Jordani, o Celinho Teixeira, entre outros. E eles levam o nome de Andradas por todo o circuito nacional de rodeio. Parabéns aos jovens que fizeram bonito em São João. E ainda na Iapique, o jogador de vôlei Giba e uma turma bonita demais passou pelos camarotes para curtir a festa, que foi sucesso de público e com shows como o do Henrique Juliano, que levou a galera ao delírio. E os destaques do fotógrafo Dupa Parazzi começam com a foto do Emmanuel, Mirella e Pietro, a Emily de um aninho. A Laisla completou cinco anos no último dia 13 e recebe os parabéns de sua mãe. Olha que gracinha o Bernardo de cinco meses, que traz muitas alegrias ao pai Júnior e à mãe, Mayra Bernardo. Música 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 O BySoCite tem o apoio do fotógrafo do paparazzi. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida. Do paparazzi, fotografando os melhores momentos da sua vida.